E eu vou conversar agora com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva, ela é especialista em nutrição clínica e também nutrição esportiva. E nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo, a influência da nutrição na menopausa. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia Antônio, bom dia a todos. Tudo bem? Graças a Deus. Eu queria dar os parabéns atrasado, mas como eu sabia que você viria hoje, dia 31 foi o dia da nutricionista e vocês têm um papel fundamental na saúde humana. Obrigada, desejo também parabéns atrasado a todas as outras nutricionistas que estão assistindo o programa. É, a todos vocês aí, parabéns pelo dia. Foi dia 31, certo? Certo. Agora vamos trabalhar, né? Então vamos lá. Doutora Carolina, principalmente para você que mora em propriedade rural, que às vezes não tem muito acesso a uma série de informações, esse tema aqui é importante para você, mulher, que depois dos 40, né Carolina, já começa a ter calor, né? Isso, a partir de 40, 45 anos até 55 anos, a gente já começa a ter uma mudança, principalmente na composição hormonal feminina. Então, alguns sinais e sintomas vão aparecendo e temos que ficar de olho porque a alimentação pode influenciar diretamente nesses sintomas. É, e aí o marido, por falta às vezes também de conhecimento, fala, minha mulher tá doida, minha mulher tá sentindo calor demais, minha mulher mudou o comportamento e ela não tem culpa. O problema é lá dentro. Isso, o problema é fisiológico. E até os homens também, hoje em dia já tem a andropausa. A andropausa também. Então, acaba sendo praticamente uma coisa ligada na outra. Tanto nos homens quanto nas mulheres pode ocorrer essa alteração hormonal. Então, não vamos discutir muito não, brigar muito, porque isso acontece. Tanto em você que é homem e você que é mulher. Mas o que é a menopausa? A menopausa nada mais é do que a inativação do ovário feminino. Ele acaba deixando de produzir os hormônios estrogênio e progesterona que a mulher produz durante o ciclo menstrual. Então, a partir da idade dos 40, 45 anos, a mulher, o ovário, ele para de produzir esses dois hormônios e os sintomas vão aparecendo. É, então agora eu queria te fazer uma pergunta pra você, principalmente você que é homem, comece a perceber, a observar na sua mulher, principalmente você que é aí de propriedade rural, pra ver se mudou alguma coisa no comportamento. Aí eu te pergunto, doutora Carolina, quais são os principais sintomas da menopausa? Principais sintomas que a mulher pode ter, claro que vai ter uma variação de uma mulher pra outra, mas os mais decorrentes. A falta da menstruação, então a mulher para de menstruar, o aumento da circunferência abdominal, porque ela tem um maior acúmulo de gordura na região da cintura, na região do abdômen, calor excessivo, a diminuição do libido, pele também acaba alterando, algumas mulheres ficam com peles mais oleosas e começam a aparecer pelos na face. A questão também da acne, queda de cabelo, então esses são os principais sintomas que a gente pode notar em relação à menopausa. Fica meio nervosa, né? Até demais. Então o homem tem que ter bastante paciência, porque pela questão da alteração hormonal, a mulher fica bastante irritada, fica bastante sensível. Acorda muito à noite, né? Acorda, tem a questão da insônia, então tudo isso deixa a mulher um pouco mais sensível. Se ela chora do nada, é justamente, pode ser por conta da menopausa, vamos depender da idade, né? Então nós temos que ficar de olho principalmente nesses sintomas. Então, por isso que eu chamo a atenção mais uma vez, você, homem, presta atenção, mulher é diferente, tem os seus triqui-triqui, né? Tem, tem as suas sensibilidades. É, mas tem hora que é demais, né? Pois é. Então é um problema sério, esse problema da menopausa e a alimentação automaticamente influi muito, né? A alimentação interfere bastante, a mulher tem que ter uma alimentação muito rica, muito variada, para a gente conseguir reverter um pouco esses sinais da menopausa. E não tem conserto, né? Não, não tem conserto, é um processo natural que vai vir no decorrer da idade, mas também chega uma hora que acaba estacionando. A partir dos 60 anos, por mais que ela não menstrua mais, não tenha mais os sintomas tão agressivos da menopausa, não é tão irritada, a mulher não fica tão irritada, a questão da insônia não é com tanta frequência, então os sintomas vão diminuindo. Até lá o homem já acostumou, né? Já acostumou, já teve algumas discussões durante o dia, mas tudo é resolvido no final das contas. Tá certo. Carolina, influência da alimentação na menopausa? Primeiramente, a gente já falou num programa anterior, nós temos que ter uma microbiota, temos que ter a questão do intestino todo funcionando para essa mulher. Para quê? Para a gente conseguir absorver todos os nutrientes da alimentação dela. O segundo ponto é o aumento da ingesta de alimentos anti-inflamatórios, porque esses alimentos anti-inflamatórios vão diminuir qualquer tipo de inflamação no corpo dessa mulher. Então, é bastante importante nós auxiliar, nós agregarmos, né, esses dois fatores, microbiota intestinal e alimentos anti-inflamatórios. Então, eu pergunto, quais são os principais alimentos? Principais alimentos que a gente pode ter numa alimentação diária, rotineira, todos os dias. Gengibre, romã, o açafrão, a cúrcuma longa, né, a couve, brócolis, que nós chamamos de brássicas, as uvas, principalmente as uvas roxas, o vinho tinto também vai entrar nessa questão. Então, uma alimentação mais diversificada e alimentos um pouco mais para o lado do alaranjado, avermelhado, são os principais alimentos que nós vamos conseguir retardar, diminuir a inflamação no corpo da mulher. Bom, então significa dizer que hortaliças à vontade? Hortaliças à vontade, frutas à vontade. Lembrando que nós temos que ver se essa mulher, ela tem algum problema de uma intolerância frutosa, porque aí nós vamos ter que regular a ingesta de frutas, verduras, vegetais, porque senão pode causar um outro problema. É tudo a questão do equilíbrio, não é nada exagerado e nem nada em falta. Nós temos que ter o equilíbrio ao longo do dia para ela ter benefícios. A obesidade influi nisso aí? A obesidade vai potencializar ainda mais os sintomas que a gente falou no bloco anterior. Então, uma mulher que é obesa, ela pode ter mais riscos, mais sintomas do que uma mulher normal. Quer dizer, então quem está batendo aí na casa dos 40 anos já tem que ficar de antena ligada e começar a se controlar, fitoterápicos, procurar uma nutricionista, um médico e tal. Isso, ver uma alimentação, realmente uma alimentação voltada para o lado funcional, mais os fitoterápicos. Aí nós vamos ter um conjunto bastante boa, bastante bom para essa mulher. Tá certo. Carolina Chaveiro da Silva, mais uma vez, gostei dessa conversa nossa, interessantíssima. Infelizmente a maioria dos homens não liga para isso, mas tinha que ligar. Muito obrigado pela sua participação aqui e até o próximo programa. Obrigada, até o próximo. E o agronegócio de hoje está chegando ao fim. Mais informações sobre notícias, cotações de preços, commodities, mercado futuro, você encontra no nosso site www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa. Obrigado.